Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que estou um pouquinho sumida, mas eu fiz comprinha. Então eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz, mas algumas dicas que eu comprei uns milho e lá na loja eu estava ensinando como fazer o milho e eu nunca tinha feito, mas aí eu vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo, já está lá no forno. Mas aí ó, fiz umas comprinhas bem rapidinho, comprei esse aqui no mercado brasileiro, essa peça aqui de carne, milho em lata, repolho, que a gente está comendo muita salada, alface, isso aqui é igual um tofu, aí você hidrata na água, fala que é muito bom, porque tem muito cálcio. Então aí eu comprei aqui ó, alho, banana, que eu também vou fazer um bolo de banana que as crianças gostaram, fiz essa semana e vou fazer de novo. aqui esse molho, como a gente está comendo muita salada, estão gastando muito molho, então eu comprei esse grandão aqui, essa bolacha aqui ó, de melancia, sabor de melancia, vem assim ó, com gotinhas de chocolate, café, eu comprei o café lá no Don, que, ai não lembro qual é o nome, mas não é pilão não, mas estava com gosto muito ruim, então eu tive que ir na um brasileiro mesmo comprar, tapioca, toda manhã a gente come crepioca, então estou usando muita tapioca, coco, pó royal, para fazer o bolo, que a gente vai usar isso, rúcula e salsinha para mim fazer o meu tempero, mas agora eu vou mostrar para vocês o tempinho de chuva, aqui ó, esse mês ainda continua chovendo, aqui eu comprei muito milho, paguei 200, está até aqui o papel, vem 3 milho por 198, e você faz aqui ó, nessa parte aqui do, esse aqui é o fogão japonês, é assim, todos vêm com essa parte de baixo para fazer peixe, mas aí você deixa aqui ó, apertei esse botão aqui do peixe, coloca no mais alto e depois vira, mais ou menos uns 15 minutos, acho que dá, estava escrito 10, mas eu deixei 10, não deu ó, mas aqui ó, esse aqui já posso até tirar, mas bem prático né, eu gostei da dica deles, gente, eu nunca tinha feito, ó, como que ficou, deu uns 15 minutinhos mesmo, tá quente, o milho do Japão é mais docinho, bom, hein, rapidinho ó, gostei dessa dica que estava lá no, vou deixar até a imagem para vocês, lá está falando 10 minutos, mas aí, para mim deu certo 15. Ainda não é o bolo, mas isso aqui eu faço para a gente comer com aqueles burritos, então agora eu vou desfiar, acho que a maioria conhece para desfiar o frango, eu tirei a água, agora vou fechar e só balançar, só mais umas coisinhas e já está desfiado, isso aqui que eu uso para fazer, agora eu só vou temperar, tempero, joguei tudo aqui ó, mas agora vou temperar mesmo, colocar sal, colocar aquele tempero pronto, e já dá para a gente comer com o nosso burrito, aqui tem quase 2 kg de peito de frango, mas é muito mais prático, e como a gente está comendo muito desses, assim, que a gente está comendo arroz, então a gente está comendo muito daqueles burritos lá, burrito, a gente pega isso e faz com, cadê? com essas tortilhas aqui ó, então vamos para a nossa receita do nosso cupcake de banana, temos aqui 4 bananas, 2 ovos, vou usar uma colher de fermento e um copo de aveia, farinha de aveia, como só tem a ver, eu vou bater para ela ficar mais fininha, e depois só misturar todos esses ingredientes e colocar aqui ó, na nossa forma de cupcake, aqui ó, ela já virou uma farinha, e agora eu vou colocar os outros ingredientes, o ovo, a banana e o fermento, e bater, banana, o ovo, vou bater, depois eu vou colocar o fermento e também canela, opcional, para quem gosta, eu amo canela, então vou levar canela com banana, acho muito bom, até já, agora eu vou colocar uma colher de fermento, não enxeram, né? e canela, e bater de novo um pouquinho, já pode colocar para um cupcake, e aqui a forminha com óleo de coco, e só despejar agora, acho que foi muito, porque cresce, você também pode fazer normal, na nossa vida, né? quero fazer aqui, vou ter que tirar um pouco, ficou assim o nosso cupcake, vou tirar um pouco para vocês, isso aqui é o que eu tomo com cafezinho, hum, delícia, vou tirar aqui, então vou finalizar o vídeo, o cupcake, quentinho ainda, se gostou, já sabe, deixa seu like, se é a primeira vez, se inscreva no canal, beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo, bye! como eu tinha falado para vocês, tinha mais uma caixa de comida, que chegou, só que essa aqui é mais cara, essa aqui eu paguei, 2.304, já está falando que vem coisa que quebra, e coisa que é para colocar logo na geladeira, eu sempre peço para entregar à noite, que é quando eu chego já do serviço, mas vamos abrir, vamos ver o que que veio nessa daqui, revistinha, isso aqui pode ser sem peso, não sei, veio aqui, veio aqui o valor, 2.304, isso aqui para proteger, mas está curioso, veio, isso aqui acho que é isso, espinafre, igual o espinafre, né, rorença, né, é espinafre mesmo, mini tomates, esse veio bastante, tirando, colocando aqui, porque, não é cenoura suja, gostei, tirando da terra mesmo, tem alguma coisa diferente nessa cenoura, tá, não, é cenoura mesmo, mas sai de ferrar a sua cadeira, é da mamê, esse aqui eu gosto, eu gostozinho, veio cereja, mas está bom, esse é caro, esse tirando, aburaguê, que é tofu frito, né, aburaguê, esse veio mais, maior do que o outro, dois, pinotões, e milho, só milho já estava 200, tomou o coxinho, isso aqui, esses cogumelinhos aqui, veio, o cunhaco, cunhaco, e, o que é isso aqui, abriu aqui, ah, tamagou, ovo, abriu pra mim, não veio nem carne essa, não tem essa vinda carne, mas vamos ver a receita, o que vai ser, vem tudo embaladinho, e veio, ovo, ovo caixinho, então foi isso que veio, nesse, nessa caixinha, eu estou mais caro que a outra, eu sei que veio, não veio muita coisa assim, mas vamos ver a receita, o que tem pra gente fazer, olha aqui pra mim, olha só ver o que é molho, ai, e o tomate, Comenta aí embaixo Se vocês acharam que vale a pena ou não Comprar Mas se eu fosse na loja Acho que ia gastar mais do que isso Ah, veio aqui os molhos Veio o livro de receita Veio mais pra fazer Essas receitas com cada ingrediente Dá pra fazer Várias coisas com espinafre Esse aqui nem veio Esse não veio Ah, esse não é igual ao outro Que você já vem a receita Pronto e você só faz Vem mais alguma coisa ou não? O outro achei mais interessante Que já vem com a receita pra fazer Se você não assistiu o vídeo Vou deixar aí pra vocês verem O que eu tô falando O que eu tô falando Só como que eles fazem Esse aqui viu as duas caixas E por que eu tô falando E tudo que ela não ia me ver E aí